Bom dia a você! No dia de hoje nós queremos continuar na mesma linha de reflexão do dia de ontem. Eu quero lembrar que ontem nós falamos que a nossa vida é como a neblina, onde nós estamos aqui por um instante e no momento seguinte podemos não estar mais. A comparação é a neblina está aí pelo amanhecer e com a chegada do sol ela se dissipa. Assim é a nossa vida também. Estamos aqui por um instante e no momento seguinte já não estamos mais. Por isso que a palavra diz aqui não demos morada permanente, mas buscamos a que há de vir. E ontem nós lembramos daquela história do pastor que morreu tragicamente num acidente, no auge da sua vida profissional, na alegria de estar saindo de férias e sofre esse acidente sem chance para mais nada. E hoje a palavra vai nos dizer em Sofonias no capítulo 1 verso 18 E para continuar nessa linha de pensamento, eu quero repartir com você a seguinte situação. No dia 12 de setembro de 1857, em consequência de um violento temporal perto de Cabo Arraterras, naufragou o navio central com quase 600 passageiros a bordo. E chamou muita atenção porque aquela embarcação trazia alguns mineiros que estavam vindo da sua mina, do seu trabalho e eles traziam cinturões nos quais eles guardavam os seus tesouros, o ouro que eles haviam garimpado, estavam presos aos seus corpos em cinturões e alguns traziam malas mesmo também, onde guardavam muitas pepitas de ouro. E no momento em que o navio começa a naufragar, a primeira coisa que esses mineiros fazem é desfazer-se do ouro que estava preso no seu corpo, pois agora era mais um peso que talvez os levaria à morte certa se tivessem que carregar, se não se livrassem desses pesos. Outros abriram, conta-se que abriram as suas malas e derramaram, então dizendo que se alguém quer levar pode carregar junto esses pesos. No nosso dia a dia nós também carregamos muitos pesos, são coisas que nós guardamos, acumulamos e que muitas vezes nos prendemos tanto a isso que pode tirar o foco daquilo que é o mais importante. Se nós não temos aqui morada permanente, mas buscamos aqui a de vir, onde temos focado, em que temos investido, qual é o tempo que nós temos dedicado àquelas coisas que vão permanecer um dia? Eu quero que nesse dia você esteja refletindo sobre isso e saiba que tudo aquilo que talvez hoje nós consideremos importante amanhã, já não serão mais. Assim como o exemplo do naufrágio do navio, toda aquela busca pelo ouro, por aquelas coisas preciosas, na hora H ficaram todas para trás, não tiveram mais o seu valor, o mais importante é a vida. E hoje o que nós falamos aqui é da vida eterna, tão importante, e tão necessária, e ser guardada, cuidada, zelada, ali deve estar o nosso maior investimento. Eu quero que você pense nisso e que você tenha de fato um bom dia.